E aí galera, sejam sempre bem-vindos ao canal, eu sou o Nil e hoje trazendo para vocês mais um videozinho básico E dessa vez galera, é o Call of Duty Black Ops 3, uma partida do mata-mata em equipe Vamos ver o que nós vamos arrumar, estamos começando aí com a série FPS galera Vamos estar gravando aí vários vídeos de Call of Duty, de Rainbow Six, vou estar comprando também né O Infinity Warfire, olha o cara aqui mano Honra, cegueta hein mano, ceguinho Calmou, calmou Matei um, calmou, calmou, suave Tem que ser dois Porra mano, cê é louco, mentira mano Bora, bora que a lapada tem que comer solta hein Quase que eu morri, quase que eu morri Mira, mira, mira ruim mano, mira Mira ruim pra carai Calmo, suave Porra Inimigo morto Porra mano, que isso, cê é louco, cachoeira Cê é louco mano, porra, que mira do carai é aquela mano, cê é louco Cê é doido, cachoeira Bora Vai maninho Maninho, ele tá matando muito hein Bora rapaziada Bora que a lapada tem que comer solta, bora E me viu, e me viu, e me viu, e me viu, e me viu Boa do Vant, boa Boa galera, aí sim hein Aí pai gosta hein Bora rapaziada, bora, bora, fazer um estrago aí hein Mandando salve aí galera, para Família brisados A Jota Mordes Essa rapaziada toda, gente boa aí Tamo junto É nóis bruxão, valeu Vamos que vamos É série FPS galera, e para aqueles mitos Que gravam aí seus vídeos no PS4 e tal E queiram postar os vídeos Galera, nos chame no Facebook aí Tá bom Gravem seus vídeos normalmente E me enviem, que eu vou estar postando aqui no canal Caso vocês queiram, ok Estamos abrindo o canal aí Para vocês estarem postando Seus vídeos bolados aí Beleza galera, vamos que vamos Partida tá delícia hein Partida tá delícia hein Vamos que vamos Partida tá delícia Porra, boa galera 12 barra 1 Partidinha delícia Que agora é no canal Vamos fazer o possível Para todo dia estar postando Vídeos aqui De Call of Duty De outros FPS também Beleza, tamo junto Um forte abraço Se inscreva no canal Deixe seu like Compartilha esse vídeo aí bruxão Valeu Fui